Oi minha gente, tudo bom? Bem-vindos a mais um vídeo do Pintura Relâmpago da Quarentena e estamos todos aqui fazendo a nossa parte e aproveitando o tempo ocioso, transformando ele em tempo valioso, fazendo muitos estudos de pintura. Comecei a fazer recentemente uma variação de tema aqui, porque não vai faltar pintura para a gente explorar temas diferentes. Então agora eu estou dos retratos e tudo mais, eu estou brincando um pouco com os animais do sítio. Eu já estava entrando no tema de animal, nas pinturas que eu nunca mexia muito, na verdade. Daí comecei a brincar com a tropomorfização, quero voltar, mas por enquanto eu estou explorando alguns animaizinhos do sítio e hoje eu vou fazer um ganso, que é um bichinho que eu ainda não fiz daqui. Então eu vou deixar as pinturas dos dias anteriores aqui fora. Vou usar uma plaquinha dessas que eu preparei com gesso, lembra essa aqui mesmo, foi uma das plaquinhas que eu preparei com gesso em um dos vídeos anteriores. Ainda tenho mais duas de fundo de bloco que eu vou usar hoje para fazer. Essa é uma placa pequena, é um A5 um pouco menor e eu vou fazer o ganso. Vou falar algumas coisas antes de começar a pintura. Primeiramente, não se choquem. Deixa eu tirar daqui. Eu tenho aqui um crânio de ganso. Eu tenho o crânio de outras aves e bichos também que eu acabo encontrando aqui no sítio. E esse é bem recente, eu estou desinfetando ele agora. Está até com um pouquinho de cheiro de água sanitária, eu deixei ele de molho. Mas eu gosto de desenhar, olha isso aqui, não é muito o crânio de um dinossauro, de um Velociraptor, esses bichos. Olha que curioso o ganso, ele não tem dente, mas ele tem essas, sei lá, um protodente aqui. Não sei, nunca fui atrás de ver. Mas é interessante, e é interessante quando a gente analisa a estrutura. A estrutura do bico. O ganso que eu vou fazer é um ganso africano, porque eu tenho os dois tipos de ganso aqui. O ganso africano tem um caroço aqui na testa que difere. Esse é um ganso comum, o crânio desse. Morreu de forma natural aqui no sítio, e daí eu guardei a cabecinha dele. Mas é interessante quando você entende a estrutura e desenha algumas vezes a estrutura óssea, te dar uma compreensão da topografia, do volume, da estrutura, dos encaixes, da mecânica, para que quando você vá desenhar o animal que você estudou a estrutura óssea, fica bem mais fácil, na verdade. Então, a minha ideia aqui, depois é até fazer uma dos esqueletinhos também, quem sabe. Mas agora, que eu já falei da parte técnica, estrutural, que é sempre importante. Então, assim, beleza, não é todo animal que eu tenho o crânio dele guardado aqui em casa. Antes eu tivesse crânio de muitos animais aqui, eu tenho de poucos. O que eu faço? Procuro na internet informações sobre a estrutura óssea. Dou uma copiada lá, uma entendida na mecânica, e depois eu vou para o meu desenho. Vou aproveitar o Alan, que me fez uma pergunta um pouco antes aí, você sabe que é você. Mas é um dos camaradas que vivem aparecendo, comentando, conversando, e a gente acaba criando um pouco de amizade através desses contatos também. E ele me perguntou alguma coisa a respeito das cores, eu vou tentar falar rapidamente, até para explicar um pouco o que eu vou usar aqui. Eu quero, em algum momento, no futuro próximo, falar mais da teoria de cor que eu uso, que é a partir do triângulo de Goethe. Eu estou usando a Poster Color, como eu tinha falado, então eu não estou com as primárias aqui, mas os princípios da cor ainda valem. Eu estou basicamente sem o azul aqui, eu estou trabalhando mais nesse contexto, que já é bastante cor também que a gente tem, possíveis. E não tem o magenta também, é do vermelho para dentro. Mas assim, de qualquer maneira, o que eu costumo falar, eu vou tentar fazer uma pincelada por cima aqui, é que eu falo que as cores são como pessoas. Então, quando eu falo que as cores são como pessoas, muita gente já fica assim, nossa, então, que cada cor tem uma personalidade, que o amarelo ele se comporta de um jeito, que para certas coisas ele é melhor do que para outras, que o violeta tem também as características ali que fazem parte da personalidade dele. E quando você vai misturar as cores, essa personalidade conta, essa personalidade, ela interfere ou ajuda. Por exemplo, as cores análogas se relacionam diferente do que as cores complementares. Então, quando a gente faz esse tipo de comparação, a gente tem que ficar atento para não criar também um mito na cabeça das pessoas. Então, geralmente as pessoas ficam assim, então eu tenho que entender a personalidade de cada cor, qual é a personalidade do vermelho, qual é a personalidade do verde. Não vou negar que eu estou fazendo isso na minha cabeça, eu estou criando essas personalidades. É quase como se fosse uma lista, um horóscopo, ou umas cartelas de personagem, criação de personagem. Cada um tem a sua personalidade. Porém, o que eu digo mais, 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 assim, é para que vocês tratem as cores como se fossem pessoas que vocês estão conhecendo. Então, a dica vai ser meio essa, Alan. Depois eu converso melhor com você, mas sim, a gente pode criar as personalidades para as cores que a gente quer, mas mais ainda, o que a gente precisa fazer é gastar tempo com as cores como a gente gasta tempo com as pessoas que a gente quer conhecer. Acho que esse é o principal ponto dessa analogia aí de cores com pessoas. Quando que você considera que você conheceu alguém? Me digam. Se você conhece alguém... Vamos supor, as cores vocês já conhecem há muito tempo, mas vamos supor que vocês não são amigos das cores ainda. Vocês só conhecem. Vocês sabem quem é o verde, o amarelo, o verde, o vermelho, o laranja. Mas vocês só sabem. Daí, vamos supor que vocês querem conhecer a fundo uma dessas pessoas. O que você tem que fazer primeiramente? Arrumar tempo para sair individualmente com elas. Sair individualmente com elas não é sair de verdade, né? O que eu digo mais é fazer estudos individuais de cada uma das cores até que você esteja exausto. Até que você não aguente mais fazer um estudo com azul. Até que você não aguente mais fazer um estudo com amarelo ou com verde. Daí você está começando a ficar íntimo dessa cor. O cansaço vem daí. Eu tenho um comportamento obsessivo quando eu estudo. Então, eu não sei se isso é uma... Eu não sei explicar. Para mim, todo mundo era bem assim. Mas, às vezes, não é. Tem gente que fala, mas eu canso de estudar alguma coisa. Eu entendo. Eu também canso, às vezes. Mas, demora para eu cansar. Se eu estou interessado no assunto, eu quero saber tudo sobre aquele assunto. O máximo de tempo possível que eu estiver acordado, eu vou estar pesquisando e lendo. Se eu tenho que trabalhar, eu acabo de trabalhar mais cedo ou eu fico até mais tarde depois só para conseguir. Então, tentem desenvolver esse lado obsessivo. De estudar. E daí, estudem cada uma das cores. Façam quantas dezenas, centenas de estudos só com verde, variações de verde, com laranja. Ou seja, quando vocês tiverem conseguido fazer isso, chega o ponto de se aprofundar nas cores análogas. Que são as misturas entre duas cores primárias. Quando você conseguir conhecer as cores análogas com intensidade, profundidade e sentir que você sabe tudo o que existe a respeito do laranja já. Para todo lado que o laranja for, você sabe o que vai acontecer. Qualquer tinta que você misturar no laranja, você tem que saber o que vai acontecer. É meio que isso que eu quero dizer. Daí, você começa a conhecer as cores bem o suficiente para fazer umas baladinhas com elas. Para fazer uma baladinha que você vai juntar várias cores que não se dão no mesmo lugar e você vai conseguir administrar aquela balada com essas cores. Que é meio que isso aqui. É trazer todo mundo para a conversa. Você vê que mesmo aqui eu não trago o azul ainda. Não trouxe o preto ainda. Então, é meio que nisso. Quanto mais gente, mais difícil juntar. E fazer o pessoal se dar bem. Você tem que conhecer muito bem. É meio que por aí. Vou parar por aqui agora o papo da cor. Para a gente, numa próxima, continuar conversando e usando de exemplo. E eu vou tentar falar disso enquanto eu pinto. Enquanto eu faço a pintura. Certo? Aqui eu estou mostrando, porque no triângulo de Goethe, ele tem essas quatro paletas iniciais que você pode usar de ponto de partida. Cada uma delas tem uma cor isolada. Está vendo? É uma cor isolada a um grupo. É aqui que a gente começa a usar esse conhecimento que você adquire íntimo das cores. Você precisa saber disso para depois conseguir usar isso bem. Senão você acaba usando isso como uma regra. Ah, vou usar esse com esse. Não é só usar essas cores. Tem que saber como é que elas reagem. Beleza? Já deu quase 10 minutos aí. Eu vou começar a pintura propriamente dita. Porque eu não gosto que os vídeos fiquem com muito mais que uma hora. E uma hora já é um tempo razoável de produção para uma pinturinha do jeito que eu gosto de fazer. Certo? Vamos nessa então. Primeiramente, eu tenho que fazer uma leitura da imagem. e tem bastante verde. O verde eu tenho que usá-lo em duas ou três abordagens diferentes, que é pelo menos pensar no verde dos azuis e no verde dos amarelos. E eu tenho o bicho principal, que é o ganso. Deixa eu colocar. Começar a esboçar. no meio da composição. Bem cinza, mas talvez não seja cinza que eu queira usá-lo. Mas vamos colocar primeiro o desenho aqui. Então, primeiro, eu estou indo na estrutura, na silhueta. o azeite tem uma outra, tem uma gança aqui, mais atrás. E daí, tem uma paisagem atrás dele, que eu não vou desenhar, mas é uma mata com barranco, com mato, com vegetação. Então, aqui atrás tem muita informação. Aqui é chão. Eu vou até marcar essas linhas mais extensas. Tem uns cocô de vaca aqui, cocô de outros bichos. Muito cocô no chão aqui. Um cocôzinho limpo, cocôzinho de bichinho da mata, de bichinho do sítio. Aqui é terra batida. E daí, aqui a mata, que tem uma outra dinâmica. Tem umas árvores. É que, qual o lance? Eu não quero encher de detalhes aqui. Tem folhas aqui. Então, eu vou pegar só a força visual que cada uma tem. Está vendo? O galho é para cima, as folhas estão na lateral. Aqui também as folhas estão assim. Tem praticamente uma copa nessa área. Tem uma outra copa de árvore aqui. E aqui, atrás, nesse recorte, tem uma área de luz na mata também, que é um verde bem mais claro. Então, dessa maneira, do jeito que eu já esbocei em poucos traços, eu já fiz o planejamento da pintura. Agora, eu vou pegar esse pincel um pouco menor aqui, talvez. O que eu vou fazer é eu vou criar uma espécie de violeta, lembrando que eu estou com aquela paleta paleta do do Bob, que não tem o Cian. Então, eu queria fazer uma espécie de violeta. Não é violeta, violeta. Quase marrom. acinzentado. Só para que o ganso esteja entonado por uma cor mais do que é... Deixa eu ver. Mais do que indo para o preto ou para o escuro, assim, sabe? E como vai ter bastante verde no fundo, é interessante, né? Que eu use esse tom. Porque ele vai contrastar legal, né? Com o... Com o resto. Com o do verde que vai estar no fundo. Gente, eu não sei o contato que vocês têm com esses bichos, mas se alguém tem alguma dúvida de que as aves são os dinossauros, os dinossauros nunca entraram em extinção de verdade, eles só se transformaram nas aves, não tenham essa dúvida, porque se você convive com esses bichos, é muito nítido. Como está tudo lá. O comportamento deles, esses aqui são os brontossauros. o ganso. Esses pescoçudão. O olho é mais pra cá. E aí o o o o e o o Já está começando a dar um volume meio tridimensional, não está? O legal de estudar esses bichos é que todos eles são cinzas cromáticos, praticamente. Porque eles têm essa pena meio acinzentada, que na verdade rebate todas as cores que estão em volta. Eu vou falar, do jeito que está, eu já quase que gosto. Quando eu consigo definir um tom assim, esse aqui não é africano, mas ele é filho do africano com ganso normal. Então ele tem um pouquinho do caroço, ele virou um híbrido. Mas tem diferenças bem marcantes. Tamanho do pescoço, além do caroço aqui. Tamanho do pescoço, o ganso normal ele ainda consegue dar umas planadas, voar um pouco. O ganso africano ele não consegue planar, ele fica só no chão. Beleza. Eu não estou usando o branco, quer dizer o branco, a fita crepe, porque não tem... Estou guardando a fita crepe para usar para os papéis que precisa mesmo. Então vai ficar solto aqui a folha. Não estou acostumado a pintar com a folha solta. Bom, vou começar a colocar uns verdes agora, como eu falei. Primeiro, eu vou começar com o verde lá do fundo. Lembra que eu falei que lá no fundo, atrás dessas árvores, tem um verde mais claro? Mas lembra que eu falei no outro vídeo que é perigoso fazer tudo muito uniforme? O mesmo tom em todo lugar fica monótono. O mesmo tom fica monótono, né? Acho que faz monotom. Quando a gente fala que algo é monótono é porque só tem um tom. E o matiz. Então eu vou pegar e vou colocar um outro amarelo misturando nele. Um outro amarelo. Um outro verde misturando esse verde azulado, que é um verde mais amarelado, só para que a gente tenha uma variação. Como é que o Raider chamava isso? Estou tendo várias recordações. As recordações é criar unidade na variação, ou variação na unidade. O mestre Raider tem um jeito de falar disso que é legal. Já falei, né, gente? Eu tenho muito orgulho dos meus professores de pintura, os que eu consegui estudar. A Torre, o Raider, o Marcos Cláudio e o Cárcamo foram os professores mais marcantes que eu tive na minha idade adulta. Tirando os professores de infância, mas os que mostraram o caminho que eu sigo até hoje na pintura veio muito desses que eu citei agora. Tirando os mil pintores mortos, né? Que eu estudo de livro, né? Os pintores antigos. Dá para ver que tem um pouquinho de variação? Eu vou sobrepor umas coisas ainda, mas já deu um ganho. Agora, vai para um misto. Porque começa como algo ainda levemente verde. Só que agora é um valor alto que tem no chão e ele vai virando terra. E a terra também tem suas variações de valor tonal e de matizes. Mais verde aqui em cima. E vai ficando mais marrom embaixo. Aqui. E aqui pode ser se marrom ou marrom. Está vendo como já deu agora toda uma característica diferente? Tanto no ambiente, na atmosfera, no bichão. Eu estou gostando muito dele assim. Se fosse uma ilustra para uma revista e não uma pintura, eu ia dar uns toques e deixar assim porque eu acho que ia ficar gráfico e forte. Como é uma pintura e eu quero ir com o processo até o fim, eu já pensei um monte de volume aqui, eu vou ignorar esse efeito gráfico tentador. Mas é normal, até para a gente que já pinta há muitos anos, se deparar com uns momentos no meio do caminho que são já meio satisfatórios, assim, parece. Depende muito da proposta. Quadrinho também, se fosse uma HQ. É que quando eu me proponho fazer uma pintura, eu quero fazer a pintura. Porque se eu for muito nessa de que qualquer estímulo que eu tiver no meio do processo é eu abandonar a ideia inicial, eu não consigo pintar com uma ideia, com um processo. Daí é freestyle. Tudo bem também. Mas eu, quando eu me proponho, eu tento seguir. eu tenho liberdade para pintar com liberdade na hora que eu quiser. Na verdade, eu preciso de essas pinturas que ninguém está mandando eu fazer, estou fazendo o que eu quero. Mas mesmo assim, eu acho que tem um ganho em criar limitações quando a gente vai pintar. Auto impostas, né? Vamos lá então. Olha o amarelo que bonito. Olha como é líquido. A tal da poster cola. Mas está vendo? Eu estou indo para a quarta pintura com poster cola. Eu já estou bem mais acostumado. Como a minha amiga Camila, cores da Camila, é você, não é? Do Instagram lá que a gente conversa. Já falou uma vez, entre TGA e poster cola, que praticamente constrói uma coisa, nem se compara. A poster cola dá um show na TGA. Então quem puder adquirir, quiser, vai atrás. Vamos lá. Agora eu vou marcar um tanto dos elementos do fundo. Lembrando aquilo que eu já estava falando, de que existem dois verdes, basicamente. O verde azulado e o verde amarelado. E o verde do meio do caminho, que seria o terceiro verde, vamos dizer assim. Aquele verde da bandeira do Brasil, que ele não é nem azulado, nem amarelado. Então os verdes azulados, eu considero os mais escuros. Então se tem uma árvore aqui, por exemplo, eu não quero fazer a árvore inteira. Eu quero insinuar que tem uma árvore, que aqui tem uma vegetação. que aqui tem uma vegetação. Que a vegetação continua aonde a terra está também. Mas ela vai ficando mais escassa. Para o fundo, ela é bem mais forte. Porque a vegetação continua passando por trás aqui do bicho. Já não criou um plano lá? Atrás? Vamos colocar um pouquinho mais de informação desse jeito? Vale lembrar que clareando, a gente cria uma sensação de perspectiva atmosférica, que é jogar as coisas lá para trás, né? Então, sempre que a gente consegue trabalhar numa paisagem assim, tons mais claros ao fundo, isso auxilia a sensação de profundidade, aonde esses tons mais claros se encontram, vai parecer que o olho alcança mais longe. E os tons escuros têm uma tendência de vir para o primeiro plano. agora eu tenho que pôr mais branco. Será que eu consigo derreter esse branco aqui com o amarelo? E aí Vamos lá. Aqui, ó. Agora eu me senti o Bob Ross, hein? Usando o pincelzinho pra carimbar moitinha. Isso é bem Bob Ross. Inclusive, a Mari Cajin... Cajin... Desculpa, Mari, se eu pronuncio esse nome errado. Mas a Mari tem um trabalho muito lindo, Cajin. E ela fez a Mary Ross brincando com o Bob Ross. Ela também tem canal. Ela pinta, dá aula. Acho que já faz tutorial antes até de mim. Pelo menos no YouTube. Eu sou mais velho, né? Mas eu acho que no digital ela tá mais tempo. Ela é mais jovem. Tem um trabalho super bonito. Mais com aquarela, outras coisas. Mas é bem interessante. Ó, tão vendo que eu tô dando esse talento aí no fundo? Que é pra vir pra frente daqui a pouco e daí trabalhar o cara e ir lá atrás vai tá praticamente pronto? Só que ainda preciso de um tom mais claro. Que eu não consegui fazer com esse branco. Vamos ver se eu consigo. Tô querendo... Tô dando uma de muquirana aqui. Tô querendo aproveitar esse branco. Mas talvez eu precise realmente de um branco mais... Com a consistência... Mais macia. Pra conseguir fazer os tons lá do fundo. Um pouquinho de amarelo. Aqui, ó. Que lindo. Repararam a coisa das camadas, né? Tem que fazer em camadas. Você quer um efeito de luz, uma sombra, alguma coisa? Muitas vezes, esse efeito de luz não vai surgir na primeira. Praticamente sempre vai exigir algumas camadas. Construir aos poucos. E eu tô tomando super cuidado pra não exagerar nos detalhes. Como eu falei antes. Se... Se começar a colocar muito detalhe... No fundo... Polui. Então eu tô tentando... Olha a luz que eu tô fazendo. Tá vendo que é uma luz meio que num Y aqui, ó. Por trás dele? Vale um pouquinho mais ainda. Mas já tá dando a luminosidade que eu queria. No fundo. Isso vai possibilitar que eu... Que eu daqui a pouco já... Venha... Pro... Primeiro plano. Eu vou trabalhar um pouquinho mais esse chão. Já que já tamo aí. Com os opacos. Quero que alguém tá buzinando aqui. Mãe? Você ouviu lá? É. É, eu tô fazendo vídeo aqui. Oi? Acho que é... Ah? Já chegou? Na farmácia? É lá. Acho que a farmácia vem entregar os remédios do meu pai aqui. Mas tu tem que ir. Ela falou que ia chegar a sábado. É... Ó, tá vendo que eu já trouxe um pouquinho do opaco pro chão também? E eu já tô fazendo uma misturinha do verde. No chão. Quando eu trabalhar o contraste desse bicho, gente. Vai dar uma... Vai vir pra frente, assim. Bom, vocês vão ouvir barulho aí de gente passando. Como eu falei, não dá pra eu pedir pra pessoa não vir aqui agora. Então eu vou tentar ignorar as pessoas que estão em volta. É... Continuar falando aqui. Então assim, vale lembrar que os toques que eu tô dando no chão, eles vão... É... Eu vou precisar ajustar quando eu tiver pintado o personagem. Mas, pelo menos, o máximo da atmosfera que eu conseguir deixar definido agora, já me ajuda a quando chegar na parte dele, né? Eu tô gostando do efeito do verde atrás. Tô hesitando um pouco pra voltar a mexer no personagem. Ou colocar muito detalhe aqui, né? Na... Tipo... Vai esses cocôzinhos do bicho que estão espalhados pelo pasto. Eu não quero colocar uns tons muito escuros ali, mas eu vou pôr um pouco. Assim eu consigo, de uma certa forma, criar o ambiente do sítio também. Porque não adianta ocultar coisas que eu tô vendo só por ocultar. Tem que fazer um equilíbrio, né? Os pintores impressionistas, vocês procurarem cartas, livros que falem sobre o processo deles, muitos deles admitiam que faziam composições na hora que não existiam no que eles estavam observando. Né? Ó, mas eu acho que vai poluir demais aqui. Vou deixar sem por enquanto. Vou trabalhar, eu acho que agora, o personagem mesmo, escurecer bem o volume dele. E daí eu volto e faço... Quer dizer, escurecer o plano dele. Vai dar dó, mas a gente vai ter que perder esse desenho. Vou preparar o tom escuro aqui, então. Ó. Eu precisaria usar mais magenta. Eu tô insistindo em cavocar esse magenta que tá aqui e ele tá dando conta do recado. Então vou continuar nisso. Dá pra ver? Dá, né? Onde eu tô misturando a tinta. E aqui, basicamente, é o magenta com verde que tá fazendo o meu tom escuro. Eu vou considerar esse tom o meu preto, ó. Que é uma espécie de violeta. É uma espécie de violeta. Mas tá vendo como ele vai aparecer preto pra vocês aí, ó? Daí, vários aspectos do volume, eu tenho que... Ignorar as luzes agora. Porque o volume mesmo eu vou construir... Com o opaco. Então... E tá misturando... Nossa, agora tá derretendo a tinta de baixo. Beleza. A gente aprende. É... A superfície é diferente, né? Do que eu tô acostumado. Então, pra quem for pintar nesse papel... É... É... Com a... Com a... Com o gesso acrílico... Tem que tomar cuidado com a quantidade de água, tá? Porque a quantidade de água pode... Pode tirar a tinta de baixo. Aqui. Mas vocês viram a diferença? Usar o violeta... Ao invés de usar o preto, por exemplo. Como eu hesito... Em trazer o preto puro pra composição. Aqui. Pincel seco. Pincel seco. Ó como ele já ganhou... O primeiro plano. Ainda tá tudo... Tudo meio... Atropelado. Mas já tá... Muito... Melhor. Como contraste. Mas não tinha como não perder aquele... Anterior, né? Daí, ó... Aqui eu posso até vir no aguado. Só um minutinho. Ô cara, por favor. Ô meu cara, dá pra desligar a moto um pouquinho? É que eu tô gravando aqui e tá entrando barulho. Valeu. É que eu tô fazendo um vídeo aqui... Tá aí o... Obrigado. É... Então. Tamo conseguindo aqui. É... Eu acho que eu vou jogar um pouco do verde por baixo agora. Porque... Daí ele fica uma sensação... Quer ver, ó? De que tá a luz do mato aqui, ó. Pegando no cinza. Tá vendo? Nem aparece o verde, né? Vira cinza. Mas é verde. E aqui também, ó. Dá pra eu colocar um pouquinho mais. Pra fazer nesse bicho. E daí depois eu vou fazer a luz em cima. Bom. Agora repararam, ó. Tirei. Olha como esse fundo... Já muda a relação dele com o bicho, né? Quando tinha branco no bicho, acabava ficando muito, muito... É... Um contraste muito diferente. Agora com o tom escuro, o primeiro plano foi... A gente ganhou o primeiro plano com o animal. E eu ainda vou escurecer mais. Ainda tem mais tons escuros no bico, no olho. Mas precisa tomar essa decisão. Uma coisa que vocês demoram muito pra fazer às vezes, quando precisa escurecer, é escurecer de verdade o personagem. Você fica hesitando. Se um dia vocês estiverem fazendo uma pintura em que o personagem e o fundo não se destacam, é porque vocês estão deixando de escurecer um deles, ou clarear, né? Ou chegar no ponto certo. Mas muitas vezes é deixar de escurecer. Muitas vezes é o medo de escurecer, faz com que pegue. Nesse sentido. Então, agora eu vou começar, talvez, ó. Pegar um pincel fino. Pegar um tom mais escuro. E eu vou definir alguns detalhes no bicho ali. Só pra não ficar sem a forma. No geral, o meu tom escuro vai surgir melhor adensando mais o verde e colocando um toquinho de magenta. Tá vendo? Eu acho que esse tom aqui vai. Peraí, ó. Aparece? Aparece. Tem uma coisa também que acontece que é seca às vezes e clareia. Ou seca às vezes e muda o tom. Daí vocês têm que usar de novo. Tem que passar mais uma camada. Cada tinta tem um tempo de secagem e tem um efeito, mais ou menos. Então, não adianta... Você acostuma com uma, você muda a marca ou muda alguma coisa e muda também essa relação. Então, tem que tomar cuidado. Tem que acostumar, na verdade. Tem que fazer muitas vezes. E tentar... Daqui a pouco vai parar o barulho aqui, galera. Daí eu volto a falar com calma. Tá meio difícil. Eu vou... Bom, eu vou continuar esboçando aqui. Marcando um pouco a sombra. Porque se eu não conseguir fazer isso agora, a tinta seca também. E agora eu continuo... É... Deixa eu ver... Mas olha como esse tom casou com o tom anterior e até realçou um pouco azulado. Não ficou mais violeta agora? E o 3D, né? A sensação de volume da coisa. Olha só. Olha só. Deixa eu ver... Aqui, ó. Sempre com cuidado pra não sobre trabalhar. Pra não colocar muito detalhe. Pra não colocar pincelada desnecessária. Às vezes conecta uma pincelada na outra e faz uma mancha. Sabe, ao invés de... Eu tenho uma tendência de querer fazer hachura. Pra mim é fácil mergulhar no universo da hachura. Então eu tô sempre me policiando. Ó, agora tá começando a virar, hein? Um ganso. Ganso africano. E eu nem pus os opacos. Quando eu entro os opacos, então... Vai acender uma luz aí nele. E aí... Muito legal. Ele parece... Nunca tinha reparado assim agora, olhando bem na cara dele. Olho no olho. Ele parece... Ele tem uma vibe de avestruz também, né? Tentando fazer mais preto ainda agora. Pra colocar lá no... No meio do bico aqui. Tentando fazer mais preto ainda 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 mais É, tá praticamente o processo da aquarela Acho que eu vou começar Estamos em 44 minutos aí Tô sempre de olho no horário Lembrando que eu comecei com 10 minutos Então Eu acho que assim Uma hora Entre sentar, montar, pensar o que tá fazendo E fazer um estudo Uma hora é um bom horário Limite, assim De Pra um estudo, né Não pra finalizar toda a pintura da sua vida Mas Em uma hora você consegue colocar o que você tinha Pra dizer ali Testar mais ou menos Tchau, tchau Tchau, tchau Defini um pouquinho O bichinho ali atrás Acho que até defini demais Vou colocar uma mancha aqui Pra não ficar essa linha Eu digo defini Na verdade sim Linha na pintura Você tem que escolher muito bem Se você vai deixar Se não é melhor simplesmente fazer uma mancha Linha dá um Manchinho fica melhor Tá, vamos nos opacos aí Pra poder acabar Já tem até um branco aqui Acho que não vai custar muito agora Pra conseguir chegar lá É Tá Vou pegar o branco aqui Vou colocar um pouquinho desse cinza Pra ver o que acontece Então esse vai ser o nosso primeiro opaco Entrando que realçou o violeta dele, né Legal, hein Vocês viram, por exemplo O que eu falo do cinza cromático Isso é um cinza cromático Vocês podem estar vendo como cinza aí Mas pra mim é violeta Niche da mente um violeta Niche da mente um violeta Olha essa luzinha O olho dele acendeu Nossa, ficou mais realista Do que eu Do que eu imaginava Que ficaria assim Logo de cara É Engraçado quando acontece isso E aí Aqui também. Vou girar, galera. Já que não tá colado, desculpa aí a fraqueza. Eu sempre tento fazer o que o meu professor Latorre falava de não girar, mas... Às vezes é tão delicado o tom que você precisa fazer que se não der uma giradinha... Não quero dizer que não dá, porque dá pra fazer sem girar. Mas às vezes tem que admitir as nossas limitações. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Beleza? É... Vou continuar com esse branco, mas tem informações diferentes pra trabalhar ali. Vamos lá. Um branquinho também. Praticamente branco puro daqui a pouco. Vamos lá. Vamos lá. E agora aqui também. E agora aqui também. Olha, estamos chegando lá. O vídeo também tem que estar acabando daqui a pouco. Vou colocar uns detalhes antes de pôr a luz final. Que é o seguinte. Existe um tipo de um laranja. Eu vou ousar querer colocar esse laranja ali. Sem saber exatamente o que vai acontecer. Porque uma coisa é ver um laranja na referência e falar, olha, tem um laranja ali no bico dele. Outra coisa é se acertar o laranja vermelhado que tem lá. Às vezes você acha que a laranja é vermelho. Tem aqui? A gente pode até entrar com essa laranjinha também. Olha que cor que deu, hein? E um branco, branco mesmo. Que também não é branco puro, mas é quase esse branco que já está aí. Vamos limpar o pincel. Gente, eu acho que está ficando bonitinho o meu ganho. Não sou de ficar... Vocês já viram contar a vantagem de alguma pintura? Mas às vezes eu acho que fica fofinho. Mais branco. Branco puro agora aqui, olha. Para realçar essa luz. Girando. Eu nunca faço a luz branca assim. Essa luz branca é muito luz de fotografia. Sabe? Eu sempre planejo uma cor. Mas eu estou usando aqui agora e está ficando... É... Por isso que está dando esse aspecto naturalista mesmo, né? Na verdade, já está começando a chegar no ponto de muito realista do meu gosto. Eu não gosto do meu trabalho ser muito realista. Eu gosto de um grau de realismo, mas é... Então isso também já... Já ajuda... A dizer que é hora de parar. Talvez um pouquinho mais de contraste no... No pelo. No pelo. Na pena. Vamos lá. Opaquinho, malandro. Quando eu falo opaquinho, malandro... Meus alunos já sabem o que é. É o opaco que vai dentro da sombra. Ele até vem com meio esverdeadinho, hein? Olha. Opaquinho... Opainho... Ele até vem comodo. Ele até vem com o que é. Ele até vem com os lugares e casas. Com mais de informações. Opaquinho. Vamos lá. Vamos lá. Não deu um volume para a bochecha dele? Dá para trabalhar esse volume em outros pontos também. Aqui ó, vir com a luz, com o verde, lembra que eu joguei um verde aqui, que tem o contraste do mato que está em volta. Agora é mais, aqui ó, aqui ó, quase um giz pastel. Puxei com o dedo mesmo. E aqui acho que podia ter esse... Mais para o Violeta, né? Ó, minha gente, vai dar uma hora de vídeo e eu acho que cheguei lá. Poderia colocar mais informação no fundo, poderia com detalhe no chão, mas eu não acho que vale a pena. Eu acho que ficou um contraste tão legal aqui e o fundo já criou essa distância que eu vou parar por aqui mesmo, amanhã eu vou para o próximo. Amanhã eu vou pintar outro nessa outra plaquinha aqui, tá? Então vocês estão acompanhando aí de tudo. É... Bom... Obrigado, minha gente! Até a próxima! Falou! Tchau! Tchau!